Música É sempre suficiente Barreto cola comigo Isso se trata da gente Que independente Não é, canta por nós Não deixe estes de farda calar a nossa voz Porque isso não é só No Rio de Janeiro, é em São Paulo No Brasil inteiro Se eles vão tentar, a gente rebate com rima Porque a cultura é nossa Fazendo essa obra prima É diferente na moral É só concurso pra ser policial Tem que treinar muito pra tá nessa final É a diferença, agora do potencial A gente que estuda muito, pra chegar sem fazer igual E de verdade, eu faço o verso, não conto até seis Vou agradecendo simplesmente a vocês É diferente nessa batida Porque a cultura sempre faz o dia ser o melhor da minha vida E da vida inteira, eu faço compromisso Eu pego o microfone, mato e morro Por isso, é diferente que eu sou incomum Barreto, eu te amo do mesmo jeito que eu amo cada um Muitas vezes eu nem sei o que falar Sei que tem hora de ouvir, a hora de escutar Eu agradeço a todos pela recepção Por cada abraço e cada admiração Espero que eu tenha feito vale a pena a viagem Através da rima, poesia e minha mensagem E que você tenha absorvido com o coração Cada rima e cada apresentação Eu agradeço também a cada um Eu sei que cada sentimento aqui é incomum Uns ficou aqui, mas outros correu O barretto em si apareceu e a polícia Cadê? Correu? Não sei Eu não tô achando Mas é desse jeito que eu vou improvisando Por isso eu entendi minha função Que é plantar uma semente de amor em cada coração Pra mim o que vale é isso A minha trajetória Parabéns, Chamu Pela sua vitória Pela sua entrega A admiração É cada rima que você fez com o seu coração Também agradeço cada um que veio aqui E para um minutinho da vida pra me ouvir Espero que você tenha aberto as suas asas E que você volte em segurança pra sua casa E eu não paro Pra terminar Pau no cu do Bolsonaro Pau no cu do Bolsonaro